E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, você e a Brita. Não vai fazer uma volta, deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando, eu tenho que olhar, pessoal, porque esse meu equipamento anda dando muito defeito, sabe? Nossa, dá defeito atrás do outro, pessoal, não sei o que eu faço mais. E aí pra ajudar, o meu suporte do capacete, que era um que eu amarrava com uma fita, ele começou a dar muito problema, ele começou a não fixar mais, ele fica afogado, eu tive que fazer outro ajuste, então eu troquei a câmera de posição, tá? Eu nem sei como é que vai ficar esse vídeo, mas eu acredito que vai ficar bom, tá bom? Então de vez em quando eu vou ver se tá gravando, o problema é que a câmera ficou um pouquinho mais baixa, né? Um pouquinho mais baixa, pessoal. Eu não sei se tá olhando muito pro chão, se não tá, vou até dar uma parada aqui pra dar uma olhada nisso. Vamos parar num lugar aqui, aí eu dou uma olhada, deixa eu ver onde eu vou parar. Vou parar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada nisso. Aqui é atrás, debaixo dessa árvore. Aqui. Aqui, deixa eu parar aqui na sombra. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Deixa eu parar aqui, aí. Desliguei a poçante. Daqui um pouquinho eu volto. Galera, voltei. Tá perfeito, eu acho que vai dar certo a posição. Vamos ligar a poçante. Olha só, pessoal. Sinfonia para os ouvidos, ó. Olha o coitinho de bula. Nossa. Vambora, turma. Vambora. Bom, aparentemente, tá gravando bem, né? Tá indo. Tá gravando, pessoal. Deixa eu ver se tá com posição aqui. É, tá bom. Vamos ver depois, tá? É que eu deixei uma posição de um dedo de ângulo da câmera entre o suporte do capacete e a câmera, né? Então vamos ver. Tô, tô. Vamos fazer o teste. Fazendo um passeio cabrita. Hoje é domingão, né? Dando uma volta pra não estressar muito, né? Eu vou aqui numa chácara de uns amigos. Tá tendo um comes e bebes lá. Eu vou passar lá pra falar oi. E aí vocês vão comigo, beleza? É sempre bom a gente falar oi no comes e bebes, né? Naquele tchiii. Sabe o que é o tchiii? É a cerveja. Só que eu tô dirigindo, né? Eu não posso beber. Tomar um suco eu posso. Uma coca eu posso. Mas beber eu vou evitar porque não dá certo bebida, pessoal. Não dá certo. Bebida e direção não combina. E eu sou bem tranquilo pra isso, sabe? Sou bem tranquilo mesmo. Eu não sou... Eu bebo. Mas eu bebo em momentos corretos, né? Hoje eu acho que eu não vou beber não porque... Tô sozinho. Se eu tivesse alguém pra me ajudar, eu até bebi. É isso aí, galera. Bom, vamos lá, né? Tô fazendo essa tomada. Tomara que o filmagem fique boa. Tive que trocar o suporte da câmera. Deixa eu ver aqui como é que tá o som. Acho que tá bom. Essa câmera aqui eu vou ter que trocar, pessoal. Tá faltando só um detalhinho. Um detalhinho muito simples pra eu trocar a câmera. Um detalhinho aqui, ó. Um pequeno detalhe. É isso aí, galera. Nossa, mas ó. Eu vim de... Bueno de Andrada. Ontem, né? Ontem foi sábado. Eu fui e voltei aí com essa moto. Muito gostoso, pessoal. Pilotar essa Iron na rodovia. É uma delícia mesmo. Ainda mais quando você tem certeza que a moto não tem problema nenhum. Que você pode ir tranquilo, né? Fui e voltei. Sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Foi muito legal. Agora eu vou ver qual que vai ser o meu próximo passeio, né? Não gastei muito porque... Eu não vou lá. Eu não fui lá pra comer um monte de coxinha. Comi umas... Sei lá. Umas 17 coxinhas só. Tô brincando. Comi três coxinhas, pessoal. Três coxinhas e já fiquei satisfeito, já. E aí fiquei com os amigos, né? Batendo papo, conversando. Não tem coisa melhor, galera. Bater papo com os amigos. Não tem. Não tem. Bom. Eu fiz o meu suportinho aqui. Vamos ver se ele vai resistir o tranco, né? Pelo menos não dando aquela impressão que o outro suporte tava muito ruim mesmo. Muito ruim. Eu fiquei até com medo de perder a câmera na rodovia. Voltando ontem. Aí eu peguei e arrumei agora. Vamos ver. É isso aí, galera. Domingão tá acabando o dia. Amanhã já é a segunda hora. Tem que voltar a trabalhar. Olha, sinceramente, eu não entendo por que que os entregadores, né? Não são todos, tá? Mas a grande maioria não respeita nada. Você viu? O cara passou aqui. Não importa se tem sinal vermelho, se não tem. Inclusive, eu vou dar um testemunho aqui pra vocês. Na sexta-feira eu fui calibrar o pneu. Porque eu ia viajar no sábado pra ir pra Bueno de Andrada. E aí eu fui calibrar o pneu. Abastecer a moto pra já ficar tudo certo, né? E aí nesse posto ali da frente, ó. Tá vendo, ó. Foi onde a gente se encontrou com a galera pra ir pra Bueno de Andrada. Foi nesse posto aqui, ó. Nesse posto aqui. E aí na sexta-feira, um dia antes, eu fui calibrar o pneu e abastei a moto, né? Fiz isso. Tô voltando pra vir pra casa. Um desses entregadores abençoados, né? Não tô generalizando. Tem muitos bons entregadores aí que tem consciência. Mas um desses, sem consciência nenhuma. Deixa eu fechar a viseira, pessoal. Me cortou a minha frente da moto. Porque eu tava em processo de aceleração. Numa avenida, dentro de Rio Preto. O cara cortou a frente e bateu aqui, ó. Guidão dele. A minha moto começou a chimar a frente, assim, ó. Não caí porque Deus me abençoou. Aí ele parou, pessoal. Pra pedir desculpa. Mas, gente. Eu vi. Eu falei pra ele. Eu falei, ó. Você é um irresponsável, cara. Você vai me perdoar. A tua desculpa não vai mudar nada. Nada. O que você tem que mudar é o teu jeito de pilotar essa moto tua aí. Você tá trabalhando, mas você é um irresponsável. Você podia matar uma criança atravessando a avenida. Você podia... Eu podia ter caído e machucado. Entendeu? Mas não adiantou, pessoal. Eu falei o que eu tinha pra falar. Aí eu vi que o trânsito, né? Parou, assim, um pouquinho atrás. Eu falei, ó. Eu não vou ficar discutindo com você aqui, não. Toma mais cuidado com as tuas atitudes. E fui embora. Mas, o que que acontece? Se ele ouviu o que eu falei e serviu de exemplo, eles são ótimos. Melhor. Agora, se não ouviu, o que que eu posso fazer? O cara anda que nem louco. Quase me derrubou da minha moto, pessoal. A da brita aqui, ó. A moto não tem nenhum detalhe. Se eu tivesse caído, ia acabar com o meu final de semana, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, peguei e fui pra casa. Valeu de experiência, né? Porque eu sempre ando de boa. Sempre tô olhando o retrovisor. Tô olhando pra cá, tô olhando pra lá. Eu tomo muito cuidado. Mas, a gente não sabe, né? É muito perigoso. Por isso que é bom ter seguro, viu, pessoal? Tem que ter seguro de moto. Essa moto aqui, tá segurada pela Allianz E. E quem captou, fez a captação de seguro pra mim, foi a Chase Corretora de Seguros, tá bom? Então, se você quiser fazer seguro de carro, motobike, procura a Chase aí, ó. Deixei aqui embaixo, né? Contato. O pessoal sempre faz boas propostas, viu, pessoal? Incrível. Mesmo sendo uma corretora, você vai ter boa proposta. Pode testar. Pega seguro que você paga aí hoje e faz um contato com a Chase e dá uma olhada pra você ver. Depois você me fala, beleza? É isso aí. Bom, voltando. A moto tá inteira, ó, andei. Peguei a rodovia, né? Fui passear com ela. Fui lá pra Bueno de Andrada. Foi tudo bem. Voltamos. Vou colocar aqui, ó, esse passeio. Quem não viu, pode ver agora. Beleza? Muito legal. Muito legal com a turma, né? Turminha foi comigo e a gente se divertiu bastante. Então, é sempre bom você tá com os amigos, né? Sempre bom, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Radar, ó. Você tem que diminuir e olhar. Sempre que você for diminuir, você olha no retrovisor, viu, pessoal? Pra ver se o carro de trás tá atento. Porque é perigoso, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. Dando seta. Vamos ver se a Iron vai detectar e vai desligar a seta sozinha, ó. Ela desliga, pessoal, sozinha depois da curva. É muito legal, né? E aí você tem, no caso dela não desligar, vamos ver. Vai desligar, ó. Ah, desligou, tá vendo? Mas se ela não desligar, se ela tem um tempo aí, ela desliga. E na rodovia, por exemplo, quando você tá, por exemplo, ultrapassando, você dá a seta. Você também, no segundo toque que você dá aqui, ó, na seta. Você desliga também com o segundo toque, se você quiser. Então, as setas são independentes, né? Você tem seta pro lado esquerdo e seta pro lado direito, tá vendo? Você tem as duas setas. Muito legal, pessoal. Então, eu me diverti bastante, foi legal. Olha aqui, Rui Preto, pessoal. Isso aqui é avenida, ó. O pessoal vem fazer caminhada, vem andar de bike aqui, ó. Tá vendo? É bem gostoso. Aqui tem um condomínio muito famoso, que chama Dama... Esse aqui é o Dama 1. Tem o Dama 1, Dama 2, Dama 3, Dama 4 e Dama 5 em Rio Preto. Eu nem sei se tem Dama 6 ou Dama 7. Eu acho que tem também. Porque é um empreendimento de sucesso isso aí, ó. Lá dentro, pessoal, é um luxo. Um luxo só ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Muito arborizado, muito bonito, né? O pessoal tem bom gosto. Pessoal que tem grana, né? Que tem condição, mora aí. E mora bem, viu? Muito... Eu já entrei aí. Tem vários amigos meus que moram aí nesse Dama aqui, ó. Muito legal. Então, pessoal, ó. Essa moto aqui, você não percebe a velocidade nela. Não percebe. Você começa a andar. A hora que você vê, você tá 80 por hora, ó. Já tô 80 aqui, ó. Ó. E eu não tô nem sentindo que eu tô 80. E aqui é 40. Deixa eu ver se é 40. Porque aqui é lugar de ciclismo, de pessoas fazerem caminhada, né? Tem muita criança. Então, ó. Ela tem, ó. É 60 ali, ó. Até que tá boa a margem de velocidade. Né? Aí, ó. 60, ó. Fiscalização eletrônica. Você passar aqui, você é multado mesmo. Entendeu? E olha outra coisa que eu gosto nessa moto. É o som desse motor, pessoal. Que som gostoso, sabe? É, é muito bom. É muito bom ter moto, pessoal. Nossa. É muito legal. Eu passeando com os amigos, eu me diverti bastante, tá? É isso aí. Só, só no rolê. Quem não conhece a represa de Rio Preto, ó. É por aqui, ó. Você viu? Vocês tão vendo, né? Um lugarzinho pitoresco. Pitoresco, pessoal. Ai, ai. Vamos ver se vem vindo alguém. Pode passar a manézinha. E... Eu tenho andado com essa moto na cidade. Ela tem... Depende muito de como que é a minha pegada, né? Mas ela tem feito, assim, 16 quilômetros, pessoal. Tá gastando bastante. Eu não sei se é o combustível que não tá legal. Mas na rodovia fez 21, pessoal. 21 quilômetros com litro. Fez bem, né? 21 quilômetros com litro. Foi uma moto de 883 cilindrada. Fez um... Ela andou bem, pessoal. Andou bem mesmo. Eu gostei. Ixi, o rapaz tá carregando aí tanto peso. Será que ele consegue? Olha aí. Gente do céu. Bom. Aqui tá em obras. Então tem que tomar cuidado, né? Olha aí. É isso aí, galera. Passeiozinho. Se divertindo, né? Dando um rolê. Domingão. É, né? Só tudo de bom, galera. Vamos que vamos, turma. Estamos chegando já, tá vendo? Um passeiozinho. Ó, não cortei o vídeo. Só pra vocês verem o caminho que eu tô fazendo, né? Mesmo nesses lugares afastados, olha só como é que é o asfalto, pessoal. É bem cuidado, né? Eu tô num lugar afastado aqui, ó. Você vê? Não é nem bairro, nem nada. Mas ainda eu tô dentro de Rio Preto, ó. E tá tendo umas obras aqui, ó. É isso aí, galera. Vamos que vamos, turma. Aqui, ó. Às vezes a pessoa se engana, né? Porque você tá vendo? Não tem ninguém na minha frente. Eu podia meter a mão aqui e acelerar um pouco. Só que, pessoal, o que tem de cachorro e gato e galinho e pato e periquito aqui, vocês não fazem ideia. Então, o cachorro passar correndo na tua frente é dois minutos. E cai com uma moto dessa, pessoal. Você vê? Eu tava falando do rapaz que bateu aqui, ó. Que eu quase, né? Chimou a frente. Porque ele bateu no meu guidão. Me desestabilizou, pessoal. Ainda bem que eu não tava correndo. Se eu caio com essa moto, mesmo devagar, você acaba se machucando. Porque a moto é pesada, né? Aí, dependendo da forma que você caiu, se você... Fora o prejuízo que é. Eu não quero nem pensar nisso, pessoal. Ainda bem que Deus me guardou. Graças a Deus, não deu nada. Graças a Deus. Se eu tivesse filmando no meu canal, ia lá pro X-Racing. Ia viralizar meu vídeo. Vocês iam ver. Eu ia pôr assim, ó. Cair com a minha Harley por irresponsabilidade do entregador. Pronto. Ia viralizar. Aí, você já viu, né? Mas, graças a Deus, eu não quero viralizar, não. Deixa assim do jeito que tá. Deus me livre. Eu, hein? Tá ótimo. Tô andando com a minha motinha aqui numa boa. Aqui, ó. Aqui tem um lugar chamado Gabana. Gabana. A Estância Primavera. Ali, ó. Gabana. É aqui que eu vou entrar. Deixa eu ver se tá vindo alguém. Eu tô olhando no meu retrovisor Jurassic. Não tem ninguém. Eu vou entrar aqui, ó. Gabana, ó. Agora eu vou pegar a terra, hein, pessoal. Vou pegar a terra de Harley. Esse manézinho é fogo, né? Vai, tio. Essas motos aqui não foram feitas pra andar na terra, né, pessoal? Vocês sabem, né? Se eu tivesse diversas aqui, eu ia apavorar. Fui levar o carro, tô voltando de moto. Vou pegar a esposa. Obrigado. Fui levar o carro, tô voltando de moto. Bom, galera. Cheguei aqui, ó. Que lugar gostoso, ó. O pessoal tá reunido aqui. Então eu cheguei no meu destino. Vou lá tomar um... Comer um negocinho, beber um refrigerante. Mas, ó, pessoal. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Eu, você e a Brita. Fui. Fechou. Fechou. Obrigado.